Ai ai, hoje é o dia que eu tenho que aproveitar, sabe por que? O Rafael deu uma saidinha, eu não sei onde ele foi, mas ele não foi pra casa da Mandinha hoje, eu acho que ele foi fazer uma viagem, coisa bem rapidinha, e só deve voltar no fim da tarde ou amanhã de manhã. Então, vendo isso, eu tive uma brilhante ideia de se juntar com a Mandinha e fazer alguma trollagem, alguma coisa do tipo. Então, eu estou pensando em ir lá na casa da Mandinha e fazer, combinar alguma coisa, mas eu preciso de ideias, é por isso que eu preciso encontrar a Mandinha. Realmente, o Rafael saiu já, o quarto dele está bem vazio, e eu já vou chamar a Mandinha agora. O problema é que eu não sei se o meu carro tem gasolina pra ir até lá. Então, pra garantir, eu vou pegar um pouquinho mais de experiência, pra gente ficar cada vez mais rápido e mais evoluído com as experiências. E agora sim, eu vou chamar a Mandinha. Será que ela está na casa dela? Eu não faço a menor ideia, normalmente. Eles ficam na barraca do beijo, essas coisas assim, né, que os dois vivem fazendo. Mas, eu vou pegar meu carro. Não, ele não tem gasolina. O carro do Rafael tem gasolina. Eu vou aproveitar, então, e vou pegar emprestado. Já que ele não está aqui mesmo, ele também não vai ligar, não. Vamos, então, na casa da Mandinha. Eu acabei errando o caminho. Oh, não, vou ter que dar a volta. Olha lá onde está a Mandinha. Vocês estão vendo aquilo. É o Rafael lá em cima. Mas é um clone. É igual ali no Vitinho. Pra quem não viu ainda esse vídeo do clone, simplesmente surgiram alguns clones do Rafael aqui. Mas não é o Rafael. É apenas uma estátua tentando se disfarçar. Olha, estou chegando na casa da Mandinha. Amandinha! 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 Cadê a Mandinha? O Pink Móvel está aqui. Será que ela está em casa? Amandinha... Ai, eu não vou entrar na casa da Mandinha. O Rafael pode ter me enganado e pode ser que ele está aqui. Loppers! A Mandinha está gritando. Ai, será que aconteceu alguma coisa? Ela deve ter feito alguma coisa e está pegando fogo. Ah, Mandinha! 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 Cadê você? Amandinha! Amandinha! Cadê? Loppers! Aqui! Aqui embaixo! O quê? É você, a Mandinha? Loppers, sim, sou eu. Olha o que aconteceu comigo. Que eu virei um bebê, uma criancinha Você Você está do tamanho de um bloco Você para Amandinha está pequenininha Está muito pequenininha Isso Amandinha Espera, por que você diminuiu de tamanho? Você virou uma criança Lopes, aconteceu um grande acidente Eu não estou entendendo nada Como assim? Como eu vou explicar Vamos lá, desde o começo Eu acordei numa bela Eu não consigo te levar a sério Você é menor que um bloco Nem dói Faz cosquinhas quando você me ataca Sabe onde eu vou bater com essa espada? Você sabe onde eu vou? Até a espadinha pequenininha Amandinha Até a pequenininha Ele não tem É, quer dizer, quer dizer Foco, foco aqui O que aconteceu? Por que você está pequenininha e virou uma criança? Novamente Então, é que você sabe que eu gosto muito de comida Infelizmente, eu sou muito comilora Você não pode ver nada de comida que já está atacando Vira um zumbi de comida É, e foi por isso que eu fui presa da outra vez Só que eu comi toda a comida que existe aqui É, a Amandinha uma vez Ela invadiu toda a geladeira E acabou sendo presa Porque ela pegou toda a comida da geladeira Foi, foi Mas enfim, isso não vem ao caso É que eu fiquei sabendo, Lopes Que estava tendo uma super promoção Lá no mercadinho da cidade Sabe, no centro Então, aí eu fui até lá Pra aproveitar e fazer as compras do mês E aí, estava tendo poções de graça Pra experimentar E eu não me aguentei, sabe? Olha aqui Eu tenho que cobrir várias Vem cá, vem Então, você A poção fez você ficar pequenininha? Foi, fez Você virar criança novamente Aqui, ó Olha aqui Eu vou ter que pular na cama, Lopes Olha Nossa, você é menor que um baú, Amandinha Ah, eu sou Eu não vou nem tomar É poção Tá falando que é poção de regenerar a vida Ainda mais se você ficou pequena Eu acho, Lopes Que era por isso que estava em oferta assim E de graça Porque a fórmula deve ter feito errado Mas espera Você está vindo no mercado Essas poções Não era o mercado que estava vindo Era um estranho? Era Ele estava na frente do mercado Amandinha Não acredito Você sabe que não pode aceitar nada de estranhos Nada, nada Zero comida Mesmo que a comida Pode ser doce Pode ser o que for Pessoal, isso vale para todo mundo que está assistindo Você nunca deve aceitar nada de estranhos Então, escute bem o pai e a mãe E não pode de jeito algum De jeito Não Amandinha Nem você aprendeu Nunca mais pode aceitar nada de estranho Aprendi Mesmo sendo comido Eu não posso aceitar Porque olha o que aconteceu comigo Mas, Lopes Você é cientista Você pode me ajudar? Eu posso te ajudar Mas Você está engraçada Eu não vou te ajudar Tchau, Amandinha Tchau Eu vou pegar o PIC móvel Não, não acredito Você deve ficar muito engraçada Você está Amandinha Você está dentro do banco Eu não consigo alcançar o PIC Você não alcança nem o acelerador Tem um carro fantasma É, o carro está andando sozinho, pessoal Segura, segura Você para Você está com o carro Onde você colocou o carro Está no meu braço Aqui não aparece Nossa É sério Amandinha Você não pode nunca mais aceitar nada de estranho Porque senão É só coisas estranhas e ruins que acontecem É, eu sei Mas Ai, Lopes Agora que o pai Tem para pensar O que o Rafael vai pensar? É, então Vocês são namoradinhos Estão namorando Estão namorando Todo mundo já sabe Amandinha Que você e o Rafael estão namorando Todo mundo Oh, devolve o meu carro Você Você Sumiu com o carro Volta aqui, Amandinha Não Não Tá bom Eu não brinco mais com nada Assim Eu vou Vamos resolver o problema É isso Não dá para enxergar Está muito pequeno Também Você Tem que Você está menorzinha Você virou uma criança Criança Não pode dirigir carros Mas O Rafael O Rafael Ele vai voltar amanhã cedinho Eu acho Persão Não Você não pode contar para ele Não Então Deixa eu pensar Será que eu conto Ou será que eu não conto Não Não pode contar para ele Olha Como eu vou ficar na baraca do beijo agora Pela última vez Eu só Eu só não vou contar Se você nunca mais acertar Nada de estranho Não pode aceitar Nada de pessoas estranhas Bom Eu não vou aceitar Mas olha E agora Só cabe na minha cabeça É isso Está muito engraçado A mãe tinha acertado Está muito engraçado Mas espera Eu tenho a solução para você Eu vou tentar criar uma poção Que vai fazer você crescer Tá bom Mas eu não sei se vai funcionar Porque Essa que você tomou Você tem mais dela aí Eu preciso de uma amostra Tenho Ok Essa daí Para fazer alguns testes Nossa A poção Deixa eu ver A poção é maior que você Ah López Você vai ficar fazendo piadinha Comigo López Eu vou para o laboratório Super secreto E vou voltar Com a poção da sorte Tá bom Tá bom Amandinha Estou chegando Amandinha Cadê Ah Agora você está em cima Eu consigo te enxergar Olha Eu consegui Criar a poção Mas antes Eu tenho uma outra aqui Que é uma amostra Tá bom Tá bom Vem aqui Vem aqui O que você vai fazer É jogar no seu pé E ficar dentro da nuvem De fumaça colorida Que vai criar Olha lá embaixo Eu vou jogar lá Para você ver Essa vai ser Não Não Eu joguei aqui Sai daí Sai daí Sai daí Amandinha Deu errado Deu errado Sai 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 Amandinha Sai daí Amandinha Oi Oi Funcionou Oi Funcionou o que? Você está grande novamente Ai eu estou Mentira Você está brigando Espera Não entra no meio Das poções deles Senão você vai ficar Super gigante Dessa vez Cadê as super gigantes Cadê as poções? Não Funcionou Amandinha Funcionou Epa agora O Rafael vai poder Me abra Me Não Eu não deveria Ter te ajudado Eu vou embora Tchau 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 Tchau